Agora ele está gravando. E eu vou bater uma palma que é a nossa croquete. E eu vou bater uma palma que é a nossa croquete. E eu vou bater uma palma que é a nossa croquete. Uma pada mata, guerreira surgiu, que logo acolheu. Suas crias pariu, suas dores gemeu. E despertou a ancestralidade. E despertou a força bendita de Oxum. E despertou a ancestralidade. E despertou a força bendita de Oxum. E despertou a ancestralidade. Câmera 2, ok? O som ok? A câmera 2, quando tu fala, tem que ligar. A câmera 2, quando tu fala, tem que ligar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.